E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo sobre a ATC GTA Brasil Agora eu vou demonstrar aqui uma coisa bacana que será adicionada aí Com certeza terá bem mais, né? Que são lendas Eu já encontrei três lendas urbanas aqui do nosso folclore brasileiro Eu consegui ver o Sassi Pererê Também já consegui ver o Kurupira E também consegui ver o Alienígena lá de Goianinha O Chupaku de Goianinha Quem não conhece, eu vou deixar o link na descrição aí pra ver a história lá que o negócio é pesado Então, pra você ver essas lendas tem que estar sempre à meia-noite Eu travei meu relógio aqui no Mix Sets E a localização do Sassi Pererê, que é o mais difícil de se ver Eu encontro ele por aqui, nesse meio aqui do mapa E por aqui nesse estábulo Ele sempre varia Eu também já vi ele em alguns pontos daqui, ó É muito difícil ver E em alguns outros locais aqui pra cima Eu não estou lembrando mais ou menos Mas é certeza que ele aparece por aqui, ó Neste ponto aqui do mapa Tá? Então eu já vou dar um pulo pra lá, rapidinho, pra não render muito vídeo E ele costuma aparecer entre uma árvore e uma pedra Uma rocha gigante Cadê ela? Ali, ó Quando eu vou passando pelo meio dos dois ali Que eu costumo ver Ele faz, dá uma risada Só que ele aparece muito rápido E desaparece no vento Ele aparece correndo, né? Pulando com uma perna só Vamos ver se eu vou dar sorte Olha, já é muito difícil Nada Sempre que eu passava aqui no meio das árvores Aqui ele Aparecia rindo, né? Mas agora não saiu nada Vamos tentar aqui o outro ponto Que eu tenho certeza que eu já vi ele também Que é perto do Desse estábulo aqui, ó Quando entra aqui no meio do mato Aqui Olha aí Olha o áudio Olha ele ali, ó Certeiro, ó E não sei por que Quando ele chega muito perto Acaba travando É Travou Mas Consegui ver Não sei por que que travou É bom que Qualquer coisa ele se confere, né? Porque é a versão Alpha Então eu vou iniciar de novo aqui E vamos tentar de novo Mas pelo menos Deu pra ver Que dá pra ver o saci Eu não sei se é o meu GTA Que tem alguma Modificação aqui Que está travando Ou Não sei Mas pelo menos Já deu pra Pra ver que tem o saci Realmente No jogo aqui Essas Banners aqui Tá top, hein? Essas Banners Essas Essas Low-wide screens Essas imagens Estão muito boas Bem no perfil De GTA mesmo Então se vocês fizerem Novas assim Desse naipe Assim fica Bacana Esse que é o Estilo Sandras Styler, né? Ó, então vamos de novo Aqui, ó Perto da árvore Vamos ver se ele aparece Ele apareceu lá no estábulo, né? Tem que estar A meia noite Só que eu não vou chegar Perto dele, não Porque Quando eu chego perto dele Ele Trava aqui Não sei por que Então Vou passar de novo Aqui Só pra ver se ele aparece Aqui Esses dois pontos Eu tenho certeza Agora Nos outros locais Do mapa É muito difícil De encontrar Porque você tem Que adivinhar, né? Você tem que ficar Andando o mapa Por muito tempo Pra achar Eu não tô conseguindo Aqui não vai É, por aqui Antes ele aparecia Por aqui Agora não aparece Vamos tentar No estábulo De novo Se não aparecer No estábulo Então ele vai aparecer Em outros locais Do mapa Lá pra cima Perto do deserto Tá? Que não é mais deserto Aqui na TC Não vai ser mais o deserto Tá? Vai ser tudo assim Vai ser igual o Brasil O Brasil não tem deserto A não ser lá No sertão A não ser que eles Façam o sertão De Minas, Goiás Agora cadê ele correndo? Ele sempre aparece Em locais diferentes Olha ele lá Atrás da árvore Muito longe ele tá Aí ele desaparece Sumiu Acho que não pode Chegar perto dele Porque quando chega Perto demais dele É que deu uma travada Mas conseguimos ver de novo E ele aparece bem longe E já em pontos diferentes Agora ele tava correndo Pra fugir Então o Sassi Pererê A gente já encontrou aqui E o Curupira Curupira que tem um Os pés virados Para trás Vai estar Eu acho que eu vi ele aqui É nessa região Perto desse lago Se eu não estiver enganado Onde tem uma casa Ele dá uma subiu Mas foi treta Teve que ficar andando Aqui muito Ele dá uma subiu O Curupira E ele aparece correndo Então o esquema de ver ele É sempre você subir O mais alto possível Nas montanhas Assim ó E ir olhando Porque senão ele passa Correndo despercebido Eu sei que é perto Dessa casa aqui Aquela casa abandonada Quando eu subia Por cima da montanha Que ele dava Aquele a subiu dele Que aparecia Aqui tem umas Árvores flutuantes Que são originais De San Andres Mesmo né O pessoal da Rockstar Deixou Olha aí ó Árvore flutuante Olha aí ó Olha ele apareceu Miserável Depois de não sei quantas horas Ele apareceu ó Olha só o Curupira E os pezinhos dele Virados ó Pra trás ó Tão vendo Ó E ele fica andando Aqui no meio do mato Aqui ó Então acabamos de achar Aqui o Curupira E pra não render Mais o vídeo ó É Não dá Ele não morre facilmente não Se ele atacasse Mas o detalhe Nos pés dele Pra trás Olha aí As ideias Então E o último Além da que eu consegui Encontrar aqui É o O Chupaku Pelo que eu pude ver Eu dei um rolê no mapa Eu vi que ele aparece Aqui nessa cidade Ele sempre aparece Nas pequenas cidades Nesta daqui E essa Outra aqui A certeza Agora As outras aqui Eu não cheguei a ver Mas eu vou demonstrar Onde eu tenho certeza Que ele aparece Tá As outras cidades Eu não cheguei a ver E eles Esse bicho aqui É um É um alienígena Se eu não estiver enganado Metade homem Metade humano Que invade a casa Das pessoas Que estão dormindo Pelado Para matar elas É Beijando o cu delas Tá Então Tá aqui ó Só você passar correndo Porque se você ficar parado Ele aparece do nada Deixa eu ver Tô no meio da cidade Aqui ó Sentido Essa placa aqui Do Brasil Ó ele aí ó Já apareceu correndo O problema é que Não dá pra você pegar Ali na porrada Se ele encostar em você Ele já era Você morre Ele te mata Pior que não tem Nenhuma arma Pra poder matar ele aqui Não tem nada Ixi Estou preso Aí também ficou Ah pegou Acabou pegando As ideias Aí ele vai embora Mata e vai embora Ai 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 E é isso aí galera Mais uma Vídeo Sobre a ATC Lendas né Provavelmente vai Vai ter outras lendas Eu espero que tenha mais Né Como o cavalo lá Sem cabeça Como que era o nome Do cavalo sem cabeça Nossa Era Era mula sem cabeça Né Nossa faz tempo Que eu não ouço Não ouço Falar de folclore Já tem anos Agora Vamos Pegar Esse chupaco De jeito aqui Só pra finalizar O vídeo Vamos lá De novo Aqui ó Vamos fazer Um teste Vamos ver se ele Se ele Se ele morre Eu não sei o que acontece Tem hora que ele aparece Tem hora que ele não aparece Bom Se ele não está aqui Nessa cidade Talvez ele esteja Na outra Aí apareceu Sorte Tá vendo Ele varia as cidades Uma hora aparece lá Outra hora aparece Em outra cidade Ó O problema É eu conseguir manter Uma distância dele Pra me meter bala nele Pra ver o que acontece Se ele morrer Então corre Ih Já está cansado Não vai dar tempo De eu entrar Num veículo Ele vai chegar Muito perto Talvez Numa subida Eu consiga Ter mais fôlego Do que ele É isso Corre Corre Vamos ver O que vai acontecer Se ele morrer Não sei nem Se esse alienígena Morre Só vou fazer um teste Só pra mim ver Ih Até carregar E ele sobe Também O miserável Corre CJ Corre Corre Mantenha a distância Tem que manter a distância Porque Ah ele cansou Hum Só enxergar perto dele Ih Até carregar Bora Bora Ó o semáforo Piscante Amarelo Deixa até carregar Meu Deus Ah é Ih Não morre não Então já era Pegou É cada lenda Que tem que só No Brasil Mesmo né E é isso aí galera Beleza Então Fica aí pra vocês Procurarem também Novas lendas Na sua TC aí Caso você já Tenha aí Feito o download Vou deixar tudo Na descrição Do link Do vídeo Na descrição Do vídeo Beleza Então Então Fui Vamos pegar aqui Vamos pegar agora O O Pegar ele de jeito Aqui o Chupacu de Goianinha Cadê ele Tá vendo? Que Tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.